Cidadania, esse fala de um limbo jurídico que existe para o trabalho intermitente. Contudo, ele não está claro, ele está extremamente subjetivo e tem a questão do tempo de contribuição. Quando você pede que agregue-se os meses de trabalho até se formar o mínimo da categoria, eu posso estar exigindo aqui para um trabalhador a necessidade dele trabalhar por 40, 50, 60 anos para atingir o tempo. Ou seja, a cada três meses, para fazer um mês, eu não estou mais falando de 20 anos no mínimo. Então, o texto está mal redigido, ele não está claro e não está nítido. Do ponto de vista do valor, faz sentido, mas do tempo de contribuição, não. Então, nesse caso, o Cidadania não está acompanhando a maioria dos partidos e orienta, não. Deputado Daniel, na verdade, como disse o líder Scherini, você não pode misturar assistência com previdência. Quem não contribuiu para ter um salário não pode ter... Presidente, não mérito não, presidente. Não, não, presidente. O presidente está todo mérito, o presidente. O presidente está esclarecendo o nosso debate. Não, não está esclarecendo o debate. Não, não está esclarecendo o debate. Ele está justificando o presidente.